A FANEN, tradicional indústria brasileira de equipamentos para a saúde, está sempre comemorando novas conquistas. A marca hoje está presente em mais de 90 países em todos os continentes. E é atualmente considerada a empresa brasileira com maior representatividade na indústria mundial de equipamentos médicos, em especial na área de neonatologia, com grande expressão no mercado global de incubadoras. Índia, Jordânia, Egito, Marrocos, África do Sul, Arábia Saudita, Rússia, Argélia, Tailândia, Peru e Colômbia estão entre os países que compram os equipamentos da FANEN. Em 2010, a companhia deu um passo ousado rumo à expansão no mercado internacional. Tornou-se a primeira brasileira no setor a abrir uma unidade industrial na cidade de Bangalore, na Índia. Complementando a estratégia de ampliação de sua presença internacional, a FANEN inaugurou no início de 2012 um escritório em Yaman, capital da Jordânia, cujo objetivo é apoiar as operações do Oriente Médio, região que representa hoje 35% de suas exportações. Presente na Hospitalar desde sua primeira edição, a FANEN apresentou aos visitantes do evento vários produtos, dentre eles a Unidade de Cuidado Intensivo do Eto 2386, uma incubadora de funções híbridas, que opera tanto como incubadora, como uma unidade de cuidado intensivo. Com tecnologia MDG4, sintetiza todas as opções de ajuste e monitorização e disponibiliza gráficos nas funções vitais para tratamento diagnóstico. Por se encontrar em fase de certificação, junto à Anvisa, o produto ainda não está sendo comercializado. O outro destaque ficou por conta do ressuscitador infantil BabyPoof 1020, que com aparência arrojada e moderna, chamou a atenção dos visitantes da feira. Agora mais leve e com uma nova alça de acesso, permite facilidade no transporte e agilidade no atendimento de emergência. Milhares de bebês prematuros e recém-nascidos dependem do avanço da tecnologia das incubadoras para garantirem suas vidas. Para isso, contam com os equipamentos da brasileira FANEN e, sobretudo, com o seu compromisso com a vida.